Na véspera da divulgação, a chama violeta assumiu o controle, evitando então retrocessos de mercúrio. E esses upgrades veio de Kamael e Raziel. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas a vocês que nos acompanham, a você que está chegando agora e para o seu coração. E foi mencionado ontem pelo blog do Prime Discurso que Gaia permaneceu o espírito dominante por dois nasceres do sol, mas agora ela é fortemente dominante. Este é um momento apropriado, pois Gaia está coberta de chamas violetas em uma escala nunca visto antes. E as doze legiões das quais você faz parte acenderam com sucesso essa chama poderosa de transmutação de uma maneira muito permanente. E isso trará muitos conflitos para uma resolução rápida e imediata. Mercúrio ficou retrógrado em Peixes pelo dia 16. E antes do amanhecer desta terça-feira, a Lua, Marte e Terra se alinharam como um evento semelhante a do eclipse, com que Marte desapareceu do céu sobre a América do Norte nesta manhã. E este é um evento raro, conhecido pelos astrônomos como uma ocultação lunar. Como planeta da comunicação, Mercúrio retrógrado em Peixes faz com que a comunicação com tratos e viagens se torna em retrógrado a 12 graus de Peixes. Peixes, o décimo segundo signo do Zodíaco, representa o subconsciente, a imaginação, a compaixão e a transcendência. Mercúrio está em uma posição de queda em Peixes. E ele naturalmente governa o signo oposto de Virgem. Os planetas, em sua posição de queda, tendem nesse momento a ser fracos e não permite que o planeta brilhe seus talentos e dons naturais. E quando Mercúrio está retrógrado em Peixes, está aqui para trazer uma consciência interior de nossas fobias e medos mais profundos e sombrios. Peixes rege a 12ª casa de gatilhos subconscientes ocultos e traumas passados. Ao mesmo tempo, a 12ª casa também rege a cura e a conexão com o Divino. Seremos solicitados a ir às profundezas da nossa mente e da nossa alma. O Mercúrio retrógrado normalmente traz alguma forma de confusão mental, percalços de viagens e mal funcionamento de tecnologia. Essa energia também traz de volta pessoas e situações do passado. E hoje pela manhã recebemos a informação de que durante esse ciclo nós queremos desesperadamente descobrir as peças do quebra-cabeça. Mas talvez você ache difícil se concentrar e talvez podemos sentir, meio perdidos, o que significa que essa energia do signo, que está aqui e ali, está em toda parte. E mesmo com tudo isso, essa adaptação da chama violeta que eu mencionei bem no início do vídeo, não se extinguirá até que toda a energia e matéria escuras tenham sido completamente consumidas. É exatamente isso que as profecias predisseram quanto disseram que a Terra será transformada pelo fogo. Também é muito interessante ver isso acontecer exatamente quando os incêndios australianos foram declarados extintos. E às vésperas de uma operação de justiça organizada em grande escala, quando perguntamos a Gaia que serviço poderíamos prestar a ela hoje, sua resposta foi deixar as chamas fazerem o seu trabalho. E precisamos estar cientes de que o calendário arcanjo não está exatamente sincronizado com o tradicional calendário católico romano na 3D. Isso ocorre porque estamos vendo dias segmentados mais longos na linha do tempo da 5D do que estávamos acostumados na linha do tempo 3D. E a diferença está aumentando a cada dia. E isso vai parecer contra-intuitivo, porque os dias estão passando mais rápido em nossa percepção 5D. E este é um produto de ter um pé dentro e outro fora dessa nova maneira de observar o espaço e o tempo. E estamos prestes a ser atingidos por uma grande onda de downloads de atualização. Os novos poderes serão desbloqueados na essência e no tempo divinos, pois tem motivos para se manifestar. Esta onda é gerida pelo arcanjo Raziel e arcanjo Kamael. E nas próprias palavras, isso aumentará até as substâncias mais modestas. Mercúrio não pode retroceder em 5D, porque estamos vendo a realidade física de todos os ângulos, onde tempo, espaço e direção são ditados por nosso nível de consciência e capacidade de digerir mentalmente a divindade em que existimos. Se você optou por observar o Mercúrio em retrógrado, sempre tem a opção de não fazer. Muitas pessoas optam por meditar sobre a data do calendário arcanjo, mas essa não é a única maneira de recuperar o rumo em uma linha do tempo 5D. Todos nós temos assinaturas energéticas muito específicas que podem ser localizadas, e não importa onde estamos no universo. Quando nos envolvemos em TV, rádio ou em outra programação subliminar, alteramos essa assinatura, e assim sombreamos a nós mesmos, em diferentes frequências. E isso acaba sendo baixado para os nossos seres, e pode ter vários efeitos colaterais indesejados. E este não é apenas um apelo para que a humanidade se desconecte da mídia convencional, mas também é preciso ressaltar o fato de que isso dificulta a recepção da ajuda divina. A maioria das humanidades, 7,8 bilhões de pessoas, ainda não acreditam suficientemente em sua capacidade de trabalhar metafisicamente. Se não for esse o caso, e para a maioria dos trabalhadores da luz, não, fique à vontade para usar as suas próprias ferramentas e habilidades para atribuições. Para os outros, as ferramentas que eu vou falar posteriormente, ajudarão você a preencher a lacuna de crenças, pois sua crença no dito ser também entraria no jogo. E as seguintes ferramentas, que eu vou falar agora, que estarão disponíveis apenas até a marca do próximo dia arcanjo, e nós vamos fazer um post oficial nos próximos dias falando sobre isso. Então, imagine-se usando essas ferramentas com o seu coração puro de intenções. Porque existe um aviso aqui, a todos que tentam render indignos, porque essas coisas, elas têm vontade própria. Então, anote mentalmente quais são essas energias e do que você deseja se equipar. Vamos lá? A energia passiva. Nenhuma intenção é necessária para usar ou armar. Ela funcionará por si só quando você aceitar a sua presença. E tudo o que você precisa fazer é dar permissão. E ela funcionará em seu nome. A energia ativa, intenção necessária para usar. Agressivo. Atacará antes que qualquer coisa possa causar algum dano a você. Entre parênteses. Ativo, passivo e agressivo. Em qualquer lugar do universo. A equipe da chama violeta mudou para a balança em um saldo de nove. Muito inesperadamente. E isso significa que a divindade está no controle completo. E se você quiser usar a energia passiva e agressiva ao longo ou curto alcance, qualquer coisa em sua jurisdição, as espadas da abundância do arcanjo leão são uma espada de ataque passiva e agressiva que possui uma vontade completa própria. Não tente ceder. Você só vai atrapalhar apenas equipar e continuar o seu dia. Passivo de curto alcance. O escudo da verdade do arcanjo Gabriel permite que a retidão da justiça seja a sua maior defesa. Quando equipados, isso permite que a verdade nos proteja e sirva. Esse escudo também ajuda a trazer abundância para as nossas vidas. Ativa o passivo, os códigos de ativação do arcanjo Sandafon. Permitam que você baixe vastas informações angélicas com facilidade enquanto medita. Destinado a usar antes de meditar e aproveitar o passeio. O passador da linha do tempo do arcanjo Aster-Oan leva você a uma linha do tempo mais alta do que você pretendia. E não importa quando ou onde pulamos, sempre será uma estrada ou duas mais alta. E isso basicamente torna tudo melhor em geral. Passivos funcionários arcanjo de Asrael. Permite ver as coisas em perspectiva divina. É um símbolo de sabedoria. E o equipamento disso tem efeitos incríveis na percepção do pensamento e na capacidade de lidar com a vida cotidiana. Por favor, observe que as próximas três ferramentas devem ser usadas em combinação. Elas são enviadas para nós para nos ajudar a sustentar o nosso corpo físico. E por favor, continue usando essa ferramenta diariamente. Estamos começando a remover os bloqueios da energia em torno da abundância. Se precisar de ajuda para usar as ferramentas que eu falei agora, visualize barras de ouro usando a varinha do arcanjo Ariel. E incendeie usando as espadas do arcanjo Nazarijiel e do arcanjo Israfil. Eu digo imaginar o ouro porque Gaia controla o ouro e o dinheiro. Bem, você já conhece essa história. E além disso, a Federação Galáctica negocia em ouro e se manifesta nesse método também e se alinha com métodos monetários e com qualquer sistema monetário baseado em divindade. Energia ativa. A varinha de conforto do arcanjo Ariel. Ajuda a convocar qualquer necessidade que você possa ter. E é uma ferramenta maravilhosa e reconfortante quando equipada. Entre parênteses, ativo, agressivo e passivo de longo e curto alcance. A espada flamejante do arcanjo Israfil pode protegê-lo contra todas as coisas direcionada a você em uma escala macro ou micro. Também pode acelerar o tempo em que algo que você deseja manifestar se concretizará. E é melhor produzir isso com o estado de espírito calmo. Entre parênteses, ativo. A equipe de cura do arcanjo Rafael é uma força de cura onipotente que trabalha gradual ou intensivamente, dependendo de como você a produz. E é considerado o melhor instrumento geral de cura. E agora eu vou falar sobre as tarefas que nós precisamos realizar. Então, primeiro, nós precisamos neutralizar as influências externas conhecidas e outras que ainda não conhecemos. Eu não sei contar quantas pessoas foram influenciadas ou manipuladas por seres mundanos externos. E na maioria das vezes, não foi para melhor. E a boa notícia é que porque eles tentaram nos parar tantas vezes, e agora isso significa que nós já conseguimos. Como já foi claramente visto em seu espelho. Como uma possível opção na linha do tempo. Dito isso, devemos examinar nossas próprias vesículas físicas e dissolver o que não nos pertence. Isso é feito trazendo a sua mente para sentir o que cada parte do seu corpo está sentindo individualmente. Vá parte por parte do corpo e sinta todas as sutilezas do que está dizendo. Essa é uma boa prática geral. Mas dessa vez, você estará procurando implantes artificiais dos quais talvez você não esteja ciente. Esses implantes podem estar em qualquer parte do corpo e podem exigir vários tratamentos de plasma verde esmeralda, luzes de raio verde esmeralda e plasma arco-íris para se dissolver completamente. E mais uma boa notícia, é que quando você a encontrar, ela já está menos operacional. E a segunda tarefa é, as massas estão à beira de uma divulgação que sofreu despertar. E resolve em torno dos processos judiciais, no caso, o Einstein. Sua anatomia está contando uma história muito interessante, pois ele é literalmente um parasita que muda de forma e sua biologia sem gênero foi descoberta recentemente. Podemos ajudar forçando-o a assumir sua verdadeira forma à vista do público, pois esse é o seu maior medo. Isso pode ser feito de várias maneiras. Cantos da velha escola, chamas violetas, comando diretos, as ferramentas, arcangélicas, revelantes, listadas, e a lista contínua. E lembre-se de que o objetivo é fazê-lo escorregar e se tornar verdadeiro e público. E falando sobre a terceira tarefa, tudo está pronto para ficar caótico de forma organizada. E haverá uma enorme divisão no choque do sistema, pois os que estão acordados não ficarão muito chocados com os eventos aos olhos do público. Mas o sono, por outro lado, será acordado com o megafone. Embora a divulgação seja necessária, a histeria em massa não é para combater isso. Cobriremos a humanidade com plasma rosa para ajudar a facilitar essa transição necessária. E este é um ato de verdadeira compaixão, pois o sofrimento do desconhecimento não é necessário para essa fase de transição. E se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, eu vou deixar o link da fonte dessas informações na descrição deste vídeo. E se você é novo aqui no canal, e se você gostou das informações que você acabou de assistir, inscreva-se, clique no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos, então clique na opção todas e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade, deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quer saber informações sobre a Conexão Gaia e como estar lá com a gente no Despertar de Gaia no dia 3, 4 e 5 de abril, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, os seus amados e para a nossa amada Gaia. Namastê. Música Música